Essa é uma das oncídios mais fáceis de cultivar. Olha a quantidade de botões, gente, que tá isso aqui, ó. Dá pra vocês terem uma noção? Tá com muito botão, vai abrir isso aqui tudo, vai ficar um espetáculo. Olha aqui, gente. Tá carregadíssima de botões, tá? Ai, gente, eu vi a foto da Vulcano lá, tô colando o link da Vulcano aqui. Tá lelê, viu? Aí, tá vendo por que a gente chamou alguém? A Débora já tá ficando biruta, porque não tá fazendo mil e mil embalagens aí por dia junto com ela. Pessoal, olha os vegetais como vieram, vieram bem bonitinhos os vegetais. Lembrando que a Sherry Baby, ela tem tendência a dar pintinhas nas folhas. Inclusive, só porque eu falei, essa daqui acabou que não tem, olha só. A maioria dessas daí não tá muito, não. Mas pode acontecer, tá, gente? Sabe que engraçado, Fê? Parece que ele não pôs muito no sol pra florir. Isso, pode ser. Tem umas que eles castigam, né? A Maasai Red, você vê que eles castigaram. Essa Sherry não precisou. Ela não tava preguiçosa, né? Lançou a Asti logo. Além dela dar muitas flores, gente, o perfume é incomparável. Ele vai invadir seu orquidário inteirinho. Tá 34,90 também. A famosa orquídea chocolate Sherry Baby, tá? É uma planta super comum, mas eu diria que dentro daquelas comunzonas que a gente encontra, assim, simbídeo, dendróbio, é uma das minhas preferidas, tá? E aí E aí